Vamos mostrar já a doutora aqui, Jaqueline, daqui doutora que eu dispensa. Doutora Jaqueline, shows aqui no programa, cardiologista, por quê? Você sabia que 428 pessoas morrem por dia no Brasil por causa do tabagismo, do cigarro? 12,6% de todas as mortes que ocorrem no país podem ser atribuídas a ele, o danado do cigarro. Os fumantes adoecem com uma frequência duas vezes maior que o não fumante, não é verdade? Isso. E traz outros malefícios para a saúde, é por isso que ela está aqui. Ela tem um site, não, um site é um site, né? Que só fala disso, ela tem livro que só fala disso e ela está deixando todo mundo parar de fumar com técnicas novas aí, por isso que ela está aqui. Muito bem. E você não falou quantos que se gasta por ano no Brasil? Não falei, pode falar. 57 bilhões. Nossa, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Com as doenças do cigarro. Sim, 37 bilhões diretamente relacionadas às doenças, à morte, e o restante é indireto, através de perda de produtividade, aposentadoria, invalidez, é a conta alta. E sabe quanto se ganha de imposto? Uhum. 12 bilhões, quer dizer, a matemática não é boa. Não é boa. Mesmo arrecadando impostos, o número de mortes e doenças pelo cigarro é muito maior. Muito grande. Então, é um péssimo, além de matar as pessoas, é um péssimo negócio para o país. Agora, a gente sente que o brasileiro está fumando menos. Com certeza. Então, algumas medidas, como a lei, elas funcionaram efetivamente. Nós somos medalha de ouro na velocidade de redução de fumantes. Agora, a própria OMS, a semana passada, deu ao Brasil, existe uma convenção quadro, que é um tratado mundial para tratar, porque é uma epidemia tabagismo no mundo. Então, a OMS determinou essa convenção, que se chama Convenção Quadro, estabelecendo medidas. E o Brasil, junto com a Turquia, foram os países que mais adotaram essas medidas e isso se observa através da redução de fumantes. Quais são as medidas? Você aumentar o preço de cigarro, você proibir propaganda, você ter os ambientes livres da fumaça do cigarro e oferecer tratamento para as pessoas que fumam. Quem não fuma está tão sujeito quanto, quase, ao que fuma? Quando você é exposto passivamente, sim, por isso que o ambiente tem que estar protegido. Então, melhorou essa situação com as empresas tendo um local só para fumantes. E não só a empresa, como até a lei onde fuma na cidade de São Paulo, hoje em todo no Brasil, bar, restaurante, todo lugar não se fuma. Antigamente, em avião fumava, gente, e quem não fumava ia em um voo longo, às vezes fumando quantos cigarros? Você sabe que essa proibição foi em 96. Olha como demorou. Olha, e eu escrevi, se eu era, na época, a Folha de São Paulo fez aquela matéria debate, quem é a favor ou contra? E eu era a favor de proibição. E você imaginou, e tem alguém que era contra, eu até fui ver a matéria e falei, gente, quem será que defendeu isso, né? Estão fora de propósito hoje, né? Mas isso foi o que aconteceu, quer dizer, a gente vem de gerações em que fumar estava associado a status, a ter dinheiro, a ser chique. É muito difícil você pegar um filme antigo que as atrizes não estejam fingindo, muitas vezes, que estão fumando. E agora, Claudete, o grande zum, zum, zum é com o cigarro eletrônico. Então, dia 8, agora a gente vai ter uma audiência. É pior do que o cigarro normal? Não é melhor. Não é melhor. E tem um monte de gente usando esse cigarro. Um monte, então não é melhor. Quem fala que é melhor está mentindo, não existe evidência. Até eu estou fazendo um editorial para um trabalho que saiu, agora foi publicado recentemente, que um indivíduo nos Estados Unidos fez um modelo com várias marcas de cigarro eletrônico, provando a mudança na aterosclerose. Porque o grande problema do tabagismo, todo mundo acha que é pulmão, doença respiratória, mas a maior parte das vítimas são por infarto e AVC. E o cigarro eletrônico em particular, nesse modelo, já mostra que esses riscos existem com o cigarro eletrônico. A despeito de não ter a monóxido de carbono, a combustão, o vapor com alta concentração de nicotina e com os aditivos que eles colocam de aroma, canela, chocolate, não sei mais o quê, tem efeitos cardiovasculares ruins. Então, gente, esse negócio de cigarro eletrônico é balela, só é variação sobre o tema. Tá, mas também não adianta nada. O negócio é parar de fumar. Você larga o pior pra pegar o ruim, o ruim pra pegar o pior, não vale nada. Exatamente. Ou troca seis por meia dúzia. Agora, doutora, o cigarro em si, você fala, né, que muita gente pensa que é mais problema de pulmão, tal, que também afeta. Sim. Mas é o infarto e o AVC, por quê? O que o cigarro faz? Entope as artérias também? O efeito dele é triplo, Claudete. Olha como é ruim pras artérias. Primeiro que ele faz com que o sangue se coagule com mais facilidade, que a gente chama de efeito trombótico. O sangue, das pessoas que fumam, coagula com mais facilidade, então forma coágulos. Segundo, tem uma disfunção na parede da artéria. A parede fica reagindo mais. Então, por exemplo, tem mais vasospasmo, então a chance de você ter uma contração de uma artéria com esse sangue que tá coagulando. Além disso, você tem a facilidade, o LDL, que é o colesterol ruim, ele fica oxidado, ele passa a ser mais, vamos dizer assim, agressivo pra parede dos vasos. Então você acelera o processo de aterosclerose. Então, por esses três mecanismos, você tem a agressão. E aquela pessoa fala, ah, mas não é imediato, não é imediato. Só que é tipo assim, um dia tu vai fumando, o organismo dele vai criando mecanismos de defesa. Só que quando rompe essa barreira, rompeu. Que é quando começam a surgir as doenças relacionadas ao cigarro. Geralmente são depois de 20, 30 anos. Então as pessoas ficam esperando, porque não vai acontecer nada, mas quando acontece, e pode ser fatal. Pode ter um evento, o primeiro evento pode ser a morte súbita, entendeu? Não manda muito recado. Não dá pra fazer nada, né? Então essa história, eu costumo dizer, não existe cigarro seguro. Não existe imunidade ao cigarro, existe resistência. E quando ela para de fumar, ela ganha em quanto tempo? Ganha muito, Claudete. Porque dizem assim, ah, se fumou muitos anos, não adianta nada parar, porque vai ficar assim. Olha, eu tenho uma paciente de 94 anos que quer parar de fumar, está em tratamento. 94 anos. Por quê? Porque ela percebe falta de ar. E ela vai ser beneficiada se parar hoje? Com certeza, sim. Porque o benefício é imediato, assim, em termos de qualidade. Que tipo de benefício, por exemplo? No caso dela... Eu fumo, parei de fumar hoje. O que vai acontecer com o meu organismo? Então vamos separar por partes. Uma coisa é os riscos relacionados à doença. Muitas vezes você pode ter um câncer, porque você parou agora, mas... Mas já desenvolveu. Mas a sua qualidade de vida é melhor imediata, é isso que ela está buscando. Ela já viveu 94 anos. Respira melhor. Falta de ar é menor, fôlego é maior, diminui tosse, secreção. Para ela, o que importa é viver melhor agora. Tá. Ela tem 94 anos. É resistente. Ela chegou até os 94 anos. Nossa, é mesmo. Falei, a senhora, se não fumar, você ia ter 120 chutando bola, né? Fácil, né? Hoje em dia, né? Fácil, fácil. Mas isso que mostra que não existe imunidade, resistência. Alguns resistem mais, outros menos e outros de forma precoce. Isso depende de quê, doutora? Do organismo. E aí tem fatores genéticos, né? E que aparelhinho é esse? Esse aqui é o dedo duro, né? Tipo o bafômetro. É. É o monoxímetro, tá? Por aqui a gente percebe. Isso é legal para o fumante, porque um cara, um fumante saudável, o cara não sente nada. Quando ele assopra aqui, ele vê a diferença. Eu que não fumo, contra ele que fuma. Ah, então eu preciso da colaboração de duas pessoas aqui da TV. Se for aqui, que esteja na nossa equipe, tudo bem. Se estiver aí. Que fuma e que não fuma. Que é o ambiente da TV, né? Que é bem grande a TV, rádio aparecida. Cadê? São 16h44, eu vou dar um recado. E após esse recadinho, eu preciso de um que fume bem. Fume bastante. Fumante. Fumante. É. Fumante. Agora, um que não fuma. Uma pessoa que nunca fumou. Tem alguém aqui que nunca fumou? Que queira fazer? Ou que parou de fumar, pode ser também. É. Eu preciso de ou dois homens ou duas mulheres, ou tanto faz. Ou se não, pode ser. Eu faço não fumante. Não, a Thaís nunca fumou, por exemplo. Pode fazer. É. Não é quem mais nunca fumou aí. Quando para de fumar, Claudete, em três dias, está igual quem nunca fumou. Por isso que você fala o benefício a qualquer momento. Nossa, é muito rápido. Três dias. E aí eu quero um fumante, tá bom? Eu já volto a conversar com você, tá? Vamos. Encontramos as pessoas, não? O fumante e o que não fuma. Pode vir. É o fumante? É você, cabelo vermelho? Vem cá, Ruivão. Tudo bom? Rafa, vem, entra a Thaís também. A Thaís vai fazer, porque ela nunca fumou, Thaís. Eu vou apertar. Você vai segurar a respiração. Quando eu falar já, você põe a boca aqui e assopra, tá? Vamos lá. Enche o peito, segura. São 15 segundos, hein? Segura firme aí. Mais um pouquinho. Não respira. Ele não está quase aguentando porque ele fuma. Não respira. Espera aí. Vamos lá. Segura firme. Agora sim. Pode assoprar. Tudo. E força. Isso. Você segurou, Rafa? Segurei. Você fuma quanto? Fuma pouco, né? Uns cinco cigarros por dia. Deu certinho? Cinco. Olha, ela perguntou e realmente deu cinco cigarros. É. Tá? Olha lá. É o dedo duro. Cinco cigarros, exatamente. Agora, vamos ver a Thaís aí. Você não fuma, né? Não. Nada, né? Nadinha. Nunca. Não sei nem como faz. Nem queira aprender, então, né, Thaís? Pra quê? O monóxido, Cláudio, ele é de qualquer coisa que dê combustão. Então, ele é... Então, o indivíduo até... A gente usou na lei antifumo da cidade de São Paulo, que a gente ia nas baladas e pegava até garçom, DJ. Como era liberado fumar, a gente pegou monóxido em quem não fumava. Por quê? Por causa da exposição passiva. Olha. Só de estar ao lado de quem fuma. Os garçons que não fumavam tinham uma média de seis partes por milhão, como se eles tivessem fumado seis cigarros. E os que fumavam eram mais altos. Depois da lei da implementação, eles foram pra três, que a média de não fumantes em São Paulo é abaixo de três, não é zero. Você tem um ou dois pontos em geral. Tá. Porque convive. Sim, não é porque convive. Não, não. É por causa da poluição? Também, um pouco. E o próprio organismo também produz um pouco de monóxido de carbono, né? Então, vamos lá. Agora, a mesma coisa. Enche o peito, segura. Fica firme e forte aí. Mais um pouquinho. Quinze segundos, tá? Tá contando aqui? Tem um contador aqui. Pronto. Agora, põe a boca e assopra. Tudo. Isso. Então, qual é a boa notícia, Cláudia? Quem não fuma, quem para de fumar, em dois dias fica igual. Quem não fuma... Igualzinho. Exatamente. Dois. O que é esperado. Abaixo de três é não fumante, tá? Então, ele fuma pouco, quando ele parar de fumar, vai ficar que nem óbvio. Mesmo que ele já fume há alguns anos. Sim, não importa o tempo que fuma. Obrigada, Thaís. O monóxido você elimina rápido. Agora, doutora, se ele parar, ele vai chegar nesse nível. Sim. Mas e o que ele já fumou? Então, se ele tiver... O que já prejudicou? Isso que é legal. Se ele tiver menos de 35 anos, ele vai poder passar uma borracha nos anos que ele fumou. Nossa, Rafa, para de fumar que você dá para passar borracha. É. Então, e aí... Porque tem gente que não... Borracha não apaga. Então, o que acontece? Quando você para de fumar mais tardiamente, você pode ter consequências do cigarro ainda, mas a qualidade de vida, ela é resgatada. E mesmo o tempo de vida, ela é resgatada. Os estudos mostram que os homens que fumam perdem, em média, 10 anos de expectativa de vida. E a mulher, 14. Então, quanto mais precoce, você recupera esses 10 anos. Mas mesmo parando de fumar, por exemplo, com 50, 60, você ainda recupera parte desses anos que você não teria. E a qualidade de vida é essa sempre. E também a evolução das doenças, o tratamento da doença. Ah, eu estou doente, será que vale a pena eu parar de fumar? Estou com câncer. Vale a pena. Desde que você... A qualquer momento. Sim, desde que você seja tratado da abstinência. Agora então, doutora, o que há de novo para parar de fumar? Vocês lá no INCOR, vocês têm tratamento, o Instituto do Coração em São Paulo, ligado ao Hospital das Clínicas de São Paulo, o que que é? Então, basicamente o que a gente fez foi aperfeiçoar o tratamento existente. Então, hoje a gente tem a genética, nós estamos com um protocolo onde a gente colhe o material genético do paciente para escolher o melhor tratamento. E além disso, você vê a capacidade de metabolização da nicotina dos pacientes. Então, tem pacientes que precisam de mais de um medicamento para parar de fumar. Então, essa possibilidade de você associar os medicamentos, isso amplifica o sucesso. Esse protocolo que está em andamento, Claudete, o resultado dele é fantástico, né? De cada 10 pacientes que fazem o protocolo, 7 param de fumar. E aliado a isso... Em idades diferentes. Sim, varia de 20 anos até... A 94. É, até 94. Então, mas o que que é interessante desse protocolo, além da medicação, a gente adotou uma técnica que eu que inventei, na verdade, né? Eu, da prática clínica, eu trato há mais de 25 anos o fumante, que é o fumar de castigo. Porque a grande angústia dos fumantes, quando você lê qualquer tratamento para tabagismo, pare de fumar em tal dia. O cara já fica pensando naquele dia em pânico, né? Então, isso atrapalha muito o tratamento. Essa coisa de marca, uma data que você escuta, todo mundo fala, essa é bobagem. Deixa o fumante numa situação super angustiada. Então, o que a gente muda? A técnica de fumar. Então, o tabagismo é uma memória química e uma memória condicional. Então, a gente dá o medicamento para amenizar a abstinência e tira ele do contexto, que é o fumar de castigo. Então, você medica o paciente, na primeira semana você dá a liberdade dele fumar total. E a partir do oitavo dia, com o uso da medicação, você manda ele fumar lá no paredão, que é o fumar de castigo. Por quê? Para que ele ganhe autonomia, ele aprenda a dirigir, falar no celular sem fumar, escrever no computador sem fumar. E quando tem vontade, vai fumar olhando a parede. Como ele está medicado, quando ele fuma, ele perde o prazer de fumar. Só que se ele faz isso no contexto que ele fazia, ele acha que está tudo normal, está tudo igual e não. Ele não vai conseguir. Quando ele fuma nessa situação, ele mesmo deixa de fumar. Então, é isso que mudou praticamente a taxa de sucesso. A taxa de sucesso com medicamento, você vai nas pesquisas clínicas, é ao redor de 40%. O nosso é 70%. Então, isso é pela técnica. E, claro, outros medicamentos que os pacientes muitas vezes têm quadros depressivos, de ansiedade. Isso tem que ser tratado. Eu lamento ter pouco tempo para você, porque é tão legal o assunto e a gente quer saber mais, mais e mais. Mas eu convido você a ler o livro e entrar lá no site. Sim. É deixar de fumar.com.br E o protocolo é do INCOR, pode ligar para o INCOR, para os pacientes que estiverem interessados. É o 2661-5592, o protocolo de pesquisa. A gente tem dois. Tá. Uma estimulação transmagnética, que é o protocolo da doutora Bianca, que são duas teses de doutorado. Tá. E outra de genética, que é a doutora Patrícia. Qual é o telefone lá? 11-2661-5592. É do INCOR de São Paulo, se você quiser fazer parte, então, disso. E o da doutora eu vou deixar aqui também, porque de repente você quer fazer o tratamento com essa, entende tudo, hein? Com ela você é parte de fumar mesmo, porque, ó, 25 anos só estudando e colocando as suas técnicas aí e lutando pela linha de fumo. Nós vamos para a Noruega mostrar esse trabalho agora. Bacana. Parabéns, viu, Jaqueline? Setembro, é. 11-3675-2629. 11-3675-2629. Ou deixardefumar.com.br. Obrigada por ter vindo. Um beijo, doutora. Muito obrigada. Até a próxima. Um beijo. Tchau, 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 tchau.